Esse é meu rio O seu nome é bem flexível Roger Flex Um DJ da melhor qualidade Faz cada coisa Tocando nas festas Esse é meu rio Falaram em DJ Falamos em Roger Flex Tem tantos A gente acionando ele na internet Eu não sei quantos milhares de fãs você tem Que loucura é essa? Quantos perfis você tem? Então, acho que eu tenho Três perfis do DJ Roger Flex Esses três perfis estão se transformando Hoje numa página Virou um grande trabalho feito com hip hop Já há oito anos estava dentro da rádio Roquete Pinto, a 94,1 E saindo agora para um outro Projeto, uma outra emissora com um novo Programa. Eu sou que você tem 4, 5 mil Pessoas, é isso mesmo? Isso mesmo, em todos os três temos 5 mil 15 mil pessoas 15 mil pessoas e em cada um Tem mais de 1.200 pessoas pedindo Para adicionar. Como no perfil pessoal Só pode ter no máximo 5 mil Aí fizemos agora a página Para poder colocar todo mundo As pessoas saberem todas as informações Tudo o que está acontecendo Sobre a minha carreira Os projetos e tudo mais Você está fixo em alguma casa Ou você roda todas? Estou rodando todas as casas Faço dia 22 A Boate Beats Lá em Manaus É uma festa mensal Dia 29 Eu faço em Cataguases Minas Gerais Lá na Boate Oases Dia 20 de setembro O Baile do Divino Como DJ Resident Aqui no Rio Você não mistura data? Tanta data assim? Não, não O meu empresário ali Paulo Balesteiro Cuida direitinho dessas datas aí Sempre vendo Tudo para não embolar nada O que a plateia jovem Mais pede nesses bailes? Olha, a gente toca muito O hip hop O rap nacional Então abrindo espaço Para essa nova garotada Também tocando Os clássicos Do hip hop As pessoas que fizeram Que vieram abrindo esse caminho Já há bastante tempo Agora e os mais velhos? Você faz baile para mais velhos também? 40, 50 Porque às vezes São contratados também, né? São contratados também De solteiros Descasados Hoje fazendo baile Para de tudo O Resc Desde para adolescente A gente estava fazendo matinês Como fazendo baile Para terceira idade Hoje a música Ela não tem fronteiras Já vi um cantor aqui Que falou que Realmente O pagode Diminuiu um pouco Devido ao funk Engolir o mercado Isso é verdade? Olha, a gente Acaba observando O seguinte Hoje esse funk Ele acaba sendo Tocado em todos os lugares A maioria das rádios Acaba tocando Mas acho que tem espaço Para todo mundo Porque nas festas Onde eu toco Eu vejo que existe o espaço E a coisa vai crescendo Cada vez mais e mais Só você direcionar O seu trabalho Fazer bem feito Que todo mundo Tem seu espaço A música para Para botar uma música Mais antiga Mais discoteca Você toca Anos 80? Toco de tudo Hoje Tem valsa não Tem tango Tem valsa Tem tango Bolero Tem bolero Boaça nova Tem um set Que é como se fosse Uma salada mista Tocando de tudo Fazendo todos dançarem Ninguém fica parado Tem muito beijo na boca Muito beijo na boca Telefone para contato Ou internet? Então vou deixar o telefone Do meu sócio Do meu empresário Que é o Paulo Balesteiros É o 21 98206 1663 98206 1663 21 Rio de Janeiro O negócio é dançar e ser feliz E assistir gente carioca Esse é meu rio E assim chegamos ao final Semana que vem tem mais Mas antes Quero fazer uma propaganda A rádio é a Rádio Cobacabana Rádio Cobacabana Exatamente FM 98.7 Estou lá todas as segundas-feiras Falando um pouco de entretenimento Ao meu lado César Guerreiro E grandes convidados Produção Ayala Rossana Exatamente gente Está bombando As segundas-feiras Bem aí na Hilario de Gouveia 36 É só visitar a gente Que a gente aceita Na melhor qualidade E até semana que vem Sempre às quintas-feiras À meia-noite No canal 26 da NET Estarei eu e a Cida Rondando esse Rio de Janeiro Porque é o único programa Que mostra o que acontece De bom no Rio de Janeiro E até semana que vem I never come to love me Make you want to love me Yes, she Even she loved me Even she's loved Even she's pretty Truly the angels' last Boy, I'm so happy We have to have one Yeah, she's loved one Yeah Sorry Really